Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Encontro BAP de Empreendedorismo. Você que terá acesso a esse material posteriormente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu sempre gosto de, no início de nossos eventos, mostrar a proposta do nosso curso e o perfil de egressa, que nós desejamos formar, um profissional que desenvolva capacidade intraempreendedora, que é um dos temas que serão abordados pelo professor Ayrton Luda, que vai dar início às palestras, vai falar sobre intraempreendedorismo governamental e, em seguida, Kerk Rosberg, gerente de negócios do Banco do Nordeste, irá trabalhar também essa abordagem de como empreender no setor público. Então, o nosso curso tem esse como um dos seus focos. Temos também uma disciplina mais à frente, que vocês irão cursar, que é empreendedorismo governamental. E essa ideia do intraempreendedorismo é um dos conceitos transversais do curso. Então, é desenvolver uma capacidade empreendedora que leve ao desenvolvimento corporativo e se alcance à transformação da gestão pública pela percepção de valor do serviço público pelo cidadão. Então, esse é o perfil de egressos que nós queremos formar. Porque, muitas vezes, nós começamos um curso e temos, no BAP, por exemplo, no Bacharelado de Administração Pública, vários oferecidos no Brasil. E o que diferencia o Bacharelado de Administração Pública do IFPB e outros BAPs no Brasil é essa proposta. Muitas vezes, nós ficamos indignados com problemas no país, de corrupção, e a mudança começa em nós mesmos. Em nós não nos apropriarmos o que não é nosso. Em nós, em uma avaliação, não colarmos na avaliação, começa em nós a transformação. E, em relação ao empreendedorismo, muitas vezes nós temos aquela ideia de que só empreende quem começa um novo negócio, quem começa uma nova empresa, quem é fundador de uma nova empresa. E é esse o conceito, apesar disso ser também empreendedorismo, é como se entende o empreendedor em um primeiro momento. Você pode ser empreendedor sem necessariamente começar uma nova empresa. Você pode ser empreendedor onde você trabalha. Você pode ser empreendedor no setor público. Se você estiver disposto a mudar processos, se você estiver disposto a não se conformar com a estabilidade, porque eu já sou estado, eu não vou perder meu emprego, então eu não tenho que mudar. Então, nós precisamos mudar essa perspectiva, ter uma nova perspectiva de transformação da gestão pública, começando por esse desenvolvimento com uma capacidade empreendedora. Essa é a proposta desse evento, essa é a proposta do curso. Então, nós vamos convidar, nesse momento, o professor Ailton Duda, que é nosso amigo, colega de trabalho, professor aqui da casa, professor do IFPB, especialista em gestão empresarial, em desenvolvimento e políticas educativas, tem essa especialização também, tem experiência empreendedora, e ele vai dar início ao nosso evento, o Encontro BAP e Empreendedor Ivi. Ok, pessoal, bom dia a todos. Eu agradeço muito a gentileza, o professor Adilon, colega que a gente conheceu aqui, nessa nova empreitada que eu assumi, ano passado, para cá, com o professor do IFPB, e sinto uma experiência fantástica, o Adilon está aqui com vocês e aprender. E eu fui lembrado por ele poder compartilhar um pouco das minhas experiências, do meu conhecimento e da minha vivência dentro do assunto, que na realidade é um assunto bastante inteligente, é um assunto que eu até digo que nesse momento que a gente vive hoje, que é um momento que todo mundo sabe que é real, para as vezes uma crise econômica, social, política. E a gente sempre aprende, quem mexe com essa área, quem estuda essa área, que é só a saída para um tipo de momento desse, exatamente empreender. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui com os alunos, achando o BAP, né? A gente conhece, eu conheço na minha cabeça, gestão pública, mas administração pública, bacharelado, gente, é um curso fantástico. Eu até penso assim, eu preparando material para conversar com vocês, eu pensei numa coisa que sempre pensei, um político, uma pessoa que fosse assumir um cargo público, inclusive, diretamente dos cargos eletivos aí da política, deveria ser, né, com, vamos dizer, com a condição de ser gestor público formado, de ter uma formação de gestão pública, porque no mínimo ele ia dizer assim, esse camarada, se ele não aprendeu, ele não está fazendo o que ele não aprendeu, né? Mas eu acho que seria o mínimo, né, para se exigir essas posições. A gente sabe que a valorização do curso de imposições, principalmente dentro da gestão pública em si, se vocês, não sei se contem, se vocês querem ser seguidor público aqui, por favor. Bota, a gente tem que falar em seguidores, por favor. Poxa, eu vou falar para todo mundo, né, na condição de oportunidade de gestão pública, né, dentro do governo, mas, especificamente, quem está aqui, preste atenção, porque você pode fazer um diferente, primeiro, porque você já decidiu, que está fazendo isso na sua vida, porque inferiu, através de um concurso, né, ou mesmo, pode ser que alguém tenha um serviço prestado aqui, por enquanto, mas decidiram, né, esse caminho, e é um caminho belíssimo. Nenhuma vergonha por isso, nenhum temor, ao contrário, precisa pensar, exatamente, dos objetivos que é, né, do que é que você faz, tá. Gente, eu vou compartilhar um pouco sobre minha vida, agora, estou longe aqui, desculpa, o meu, né, compartilhar um pouco sobre minha vida, minha vida está inteiramente aqui dentro, né. Eu nem coloquei Sousa, foi onde eu nasci, estudei num centro de formação, extremamente capaz de chamar de centro de formação e treinamento de professores de Sousa, isso era um modelo de escola que era, que acontecia lá, por volta de 1980, conhece aquela década de 80, que foi que eu fiz todo esse processo, esse ensino fundamental, o ensino médio, era uma escola de alto gabarito, tipo um IF, tá, que a gente ainda mantém essa pegada numa escola como essa, até com essa arte com o Jair Uso, né, falando um pouco dos desafios dele, perguntando qual é o seu maior desafio no curso desse, nesse curso que você tem, ele sabe, o meu desafio maior é poder me organizar, eu tenho uma, um calendário, tudo certo, eu tenho que estudar vídeos, tenho que ver aulas, eu tenho que fazer prova, eu tenho que me preparar para uma coisa enquanto eu estou presencial, né, e depois valorizo muitos momentos presenciais, que é como esse que a gente está aqui, né. Então, gente, eu vim lá na escola pública também, como quase todos vocês, acredito, mas a minha, a minha trajetória está um pouco aqui dentro, né, eu estudei em 82, né, eletrônica aqui dentro, não sei se a gente não sabia, mas eu sou regresso aqui no Instituto. Chegar no Instituto, quando eu cheguei na convocação para ensinar, e entrar aqui dentro, foi ter, eu senti os antigos cheiros que eu tinha, até o cheiro das salas, do laboratório, das coisas que eu sentia na época que eu era menino, rapazota, eu voltei a sentir quando eu entrei aqui de volta. Então, eu tenho um amor enorme com isso aqui, eu me dedico bastante, porque eu sei o que fizeram para mim, e o que eu posso fazer por essa joventude maravilhosa que chega aí. Eu sou graduado em administração pela FPB, pela UFPB, e tenho algumas pós-graduações, sim, eu já tive vagas quando fiz gestão empresarial, eu me dediquei muito a isso, porque, como eu decidi por administração, eu preferei entrar na área mesmo que empreender. Hoje, eu estou terminando o mestrado, em setembro, eu defendo, na Universidade de Portugal, a Lusófora, estou adquirindo o meu tipo de mestrado, que vai ser muito importante para mim. Essa área aqui, 30 anos de experiência de mercado na Iluxa Farmacêutica, então trabalhei no marco farmacêutico até 2016, já dentro de 2016, por decisão própria, fiz mudanças profissionais. Quando em 2014, acentuei a ensinar na escola de gestão da FPB, que é uma faculdade particular aqui, ali mais ou menos na altura da classe da independência, acentuei a ensinar nos cursos de gestão. hoje eu sou diretor que pós-graduação da FPB, tenho 30 cursos sobre o meu comando, a gente só trabalha literalmente dentro de gestão, trabalhei um ano e meio como professor lá, mas hoje eu só ensino aqui em EF. Nessa época que eu decidi ensinar apenas, eu saí da igreja farmacêutica depois de 30 anos, quando passei por grandes corporações e foi lá realmente que eu aprendi mesmo o que significava ou o que significa empreender, o que significa o interempreendedorismo. Achei a laboratória farmacêutica, três farmacêutas nacionais, a Bristol Myers, fiquei com 14 anos dessa empresa, fiquei cinco anos na Johnson & Johnson, todos nós aqui, vocês têm uma ideia do que significa a missão da Johnson & Johnson. A missão da Johnson & Johnson é que cuidar de cada indivíduo no mundo, um por vez, um por vez. Uma coisa incrível, essa empresa, essa empresa é uma empresa que entra em tudo que eu já fiz, eu tenho uma paixão guardada e não tenho como me largar do que eu passei dentro dessa empresa. E a última farmacêutica que eu trabalhei também por cinco anos foi a Benin, Benin, que é uma farmacêutica alemã, quando em 2016, em janeiro, decidi fazer uma mudança completa na minha carreira. Como eu já percebi aqui, a gente pensava lhe dar um upgrade ligado ali a todos os nossos desafios sociais e econômicos no país como o nosso, por exemplo, a aposentadoria. Então, gente, de 2016 para cá é aqui que eu comecei. Então, eu tenho um gás, uma força, uma energia, um acordado de manhã que é assim, vamos lá, vai dar certo. Eu tenho uma aula aqui agora de sete da manhã da sexta-feira. Tem uma turma minha aqui de eletrônica. Meu coleirinho é de eletrônica que eu fiz eletrônica, né? E quando dá seis e quinze eu estou aqui. Seis e quinze em ponto. Eu guardo meu carro no estacionamento, vou armazenar as coisas do mês, vou estudar alguma coisa. Cheguei na sala dela uns 15 minutos antes. Ele disse, professor, você dormiu aqui? Eu disse, não, eu amo demais fazer isso aqui com vocês. Então, gente, eu sim, inclusive, eu não consigo entender o credorismo para ir. Então, fala disso, é tipo assim, mexer muito com o meu emocional, mexer muito com tudo que eu faço a vida toda. Inclusive, eu não citei aqui, mas faz doze anos que eu tenho uma empresa na cidade chamada Recipar Cartucho Limitado, Recipar Informata na Vira Rio. Uma empresa ligada a remanufatura de cartuchos e tolas. Eu fiz isso, tipo, foi meu plano foi meu plano dentro da administração, quando eu venho a administração foi terminando o curso e já empreendendo diretamente. E, hoje, faço com muita alegria um projeto com os alugueles, que eu tenho chamado AirBiniBi. Muita gente, talvez, já viajou e usou esse site para poder alugar um lugar de viagem, um veículo hotel. Eu estou fascinado por isso, para as amizades que eu faço que receber pessoas de todo mundo em um apartamento que eu tenho aqui em Davao. E faço todo o processo de, desde a arrumação, limpeza, cuidados com roupa de cama e banho, receber as pessoas, ficar comunicando com eles até o dia que eles cheguem. Às vezes, eu passo três meses conversando, eles perguntando o que fazer de uma pessoa. O que é que eu faço nessa cidade? Aí eu faço assim, a primeira mensagem que eu mando para o cara é, bem-vindo ao paraíso. Cara, paraíso, o que é isso aí? Aí eu vou falar de, área vermelha de picãozinho e a gente fica conversando. Os caras, quando chegam aqui, eles sabem o que é a cidade, sabem tudo. Depois, quando eles me qualificam, a qualificação que eles recebem desse negócio aqui, é tipo Uber. Se eu fosse um motorista de Uber, nota até 5. Hoje, eu tenho nota de 5. Eu sou, inclusive, um tipo super host, que é o cara super hospedador, né? O cara super que faz tudo que é possível para o cara que vem para fazer uma viagem. Ele fica feliz e sai aqui dizendo que valeu a pena, da viagem da pessoa e ficar no apartamento desse cara. Então, tem sido uma experiência fantástica de empreendedorismo que isso é intra-empreendedorismo também. Mas, principalmente, aqui, FPB e FIB, só no Tauí, eu tenho trabalhado, assim, o meu dia inteiro, né? Intra-empreendedor. Eu adoro fazer o que eu faço e tenho aprendido muito e aí, disso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Gostaria, da que a gente brincasse um pouco, talvez lembrasse, né? da nossa época, né? Meio menino que a gente brincou de certos brinquedos que as mães compravam, né? Quem brincou de Lego? O Lego. Nós tivemos vários colegas aí que já brincaram com Lego. Se você não brincou com isso, você não brinca sabe por quê? eu lembro que, acho que na séria de vocês, vocês tiveram isso aí, a mãe comprava um brinquedo assim, que é tipo uma casinha, no pegado da casinha tem os formatos de umas figuras geométricas, estrela, círculo, confado, quadrado, e aí você tinha que encontrar, você bebezinha ali, encontrar o buraco certo para colocar aquela peça, senão não entrava ali na casinha. Você lembra disso aí? Se você não fez isso, seu sobrinho fez, alguém fez. São tudo ferramentas de inteligência para que a gente desenvolva desde criança, desde menino, essa pegada que a gente precisa ter na vida da gente, empreendedorismo. E nós precisamos muito disso. Para isso, inclusive, eu gostaria de compartilhar com vocês, na prática, né? Quem gostaria de brincar? Vamos lá? Estou com seis pacotes aqui, passe para a colégia. Alguém quer mais? Vamos lá. Segura lá. Vamos lá. Com vocês. Alguém quer mais? Quer brincar? Muito bom. Monta aí o que vocês quiserem, depois pode até mostrar para a gente se é que você... Muito bom. Então, eu gostaria de lembrar que todos nós, de alguma forma, nos envolvemos com alguma coisa. As meninas, ah, produziram pulseirinhas, né? Produziu, sei lá, vendeu figurinhas, trocou figurinhas, botou, sei lá, vendeu didim, picolé na praia, fez alguma coisa empreendedora. Nós fomos, de alguma forma, ensinados a fazer alguma coisa nesse sentido. E quero afirmar muito pouco, fomos ensinados muito pouco. Eu até me preocupo nos dias de hoje que as crianças estão sendo ensinadas a não empreender, quando, às vezes, uma coisa simples de ir ali na farmácia ou ir na padaria e o pai tem medo que a criança vá. Você pode até ter medo da rua, mas vá junto e deixe o filho negociar. Por exemplo, o meu menino hoje, mas meu filho tem 16 anos. Mas, desde muitos anos, se a gente vai no restaurante, quem paga a conta é ele. O cara traz a máquina, toda a gente vai, eu dou um cartão para ele, ele sabe assim, ele põe assim. Às vezes, o cara olha assim para ele, quando ele tinha 17 anos, ele diz, é você que paga, eu disse, é só eu que pago, você não pago. Então, assim, a gente precisa ensinar desde cedo nossos filhos a lidar o mundo com a negociação, com a troca, porque é o que nós vamos precisar a vida toda. É isso aí. Eu gostaria de seguir esse momento sem falar de uma figura na minha vida que fez tanta diferença com relação a isso, que é meu avô. Eu, quando tinha lá meus, desde 6, 7 anos, acredito, todas as minhas férias, meses de janeiro, dezembro de janeiro, mês de julho, era no sítio do meu avô. Era um espetáculo. Eu não queria ficar com meu pai e minha mãe de forma, eu não queria ir no sítio do meu avô. Porque é lá que eu aprendia coisas que eu ficava fascinado. Plantar batata, colher batata, meio, levar o gato para pastar, tirar o leite de manhã com o meu avô. Meu pai e minha mãe iam lá visitar, me visitar, tal, se dissesse assim, você quer ir? Nem pensar. Eu só ia no final das férias, minhas férias, então eu tenho assim, meu avô, no sítio, uma figura muito forte. E depois eu entendi porque, quando eu falo de empreendedorismo, de inovação, de criatividade, de pensar, de fazer diferente, eu não tenho como colocar meu avô nesse processo educacional da minha vida. minha experiência interessante de meu avô é que ele falava muito que quando ele morresse e quando ele cruzasse os dedos, o dedo lá no caixão, tem um processo que o pessoal põe assim, quando morre no caixão, colocasse no meio dos dedos uma folha de fumo, porque ele era comerciante, inclusive ele tinha um mercado lá de Brejo de Cruz, é uma cidade aqui perto de Católicópolis, não sei quem é da região, quem conhece. meu avô tinha um tipo uma loja no mercado lá chamada, isso a gente chamava de Tarimba, não é? Tem uns termos assim que eu vou usar que são coisas assim e meu avô, ele vendia fumo de arrapiraca, não sei se o que a gente sabe, mas o fumo de rolo, ele foi um produto muito importante da economia, mesmo que desgraçasse muito a vida das pessoas, mas o fumo de rolo, isso aqui é uma corda de fumo que o fumante comprava um pedaço dele, picava, como picava, virava tipo meio farebrado, como você está vendo ali, ou ele enrolava numa pequena palha de milho, ou numa pequena papelzinho que se vendia pronto para isso, e lá ele fumava o seu moró, e meu avô dizia ganhei muito dinheiro com isso, ajudei minha família, comprei propriedades, o que foi, ele falou muito disso, mas um dia meu avô, ouvindo a Rádio Clube de Recife, alguém sabe qual é a Gal, se estamos usando alguma vez a Rádio Clube, coisa que não existe mais, ela está lá, tem algumas pessoas do interior aí, perdidas nesse Brasil, inclusive aqui na região Nordeste, se põe, de qualquer lugar do Nordeste, se põe esse rádio, talvez muita gente aqui não saiba, meu avô, girando esse portão, encontrou uma entrevista de um médico, que dizia o seguinte, que muitas pessoas estavam morrendo de câncer de pulmão, por causa de fumo, e naquele momento meu avô foi impactado, impactado de forma assim, forais, feroz, do coração, e na sua consciência, por saber que ele foi um promovedor de doença no mundo, e no outro dia, ele chegou no mercado dele e mandou jogar o fumo fora, e a partir daquele dia, ele começou a dizer, quando eu morrer, não ponha uma folha de fumo entre meus vídeos, porque o dinheiro que eu morrer com esse negócio não foi um negócio bom, não foi um dinheiro bom. meu avô era tropeiro da borborema, ele começou trabalhando com cortes de fazenda, alguém sabe o que é cortes de fazenda? Alguém sabe? O especialista dizia o que é cortes de fazenda? Isso, pode ter, o que é cortes de fazenda? O que é cortes de fazenda? Tecido. Antigamente se chamava tecido de fazenda, uma mulher que tinha um vestido e dizia ao comerciante lá do tecido, me traz um metro e meio infestado, vai ter mais, sabe o que é o metro e meio infestado? Alguém sabe? Um metro infestado, o que é? É dobrado, você comprar um metro e o comerciante lhe dá dois, é chamado infertado, olha como é o nosso dialeto, e meu avô ia para a Campina Grande e comprava esses tecidos já encomendados, as encomendas eram prontas, ele embrulhava no papel de embrulho aquela cor marmosinha, não sei se você lembra daquela da bodega, outra palavra boa, e ele enrolava, amarrava num cordão, meio assim, meio begezinho, um cordão que comprava tudo de fio e amarrava e já levava as encomendas prontas, cada família que encomendava tinha lá o vestido da mulher, a camisa de Volta do Mundo, Volta do Mundo é um tecido que a gente usava antigamente, eu usei Volta do Mundo não era muito picado, e tecido de límites e outros tecidos que na época aconteciam com relação ao desejo das famílias na época de se vestir, e meu avô fazia isso, depois ele passou a fazer seriares, e entrou o fumo, essa história do fumo, mas essa história do meu avô é algo assim fantástico que me dá um perdenciamento do que eu me tornei do que eu gosto do que eu pratico quando se trata de empreendedorismo. Quando eu cheguei de uma pessoa com 18 anos, eu sou filho de Sousa, como você já ouviu, com 18 anos de idade, eu vim morar aqui, quando eu vim estudar aqui no IEF, estudar um curso no IEF, passar no IEF era um vestibular de alto nível que você, de uma hora que você ia passar, a modificação do mundo, a lista que saía do nosso resultado ficava nessa parede aqui atrás, estava nessa parede aqui do doutor aqui atrás, eu não tenho um sofá, era anexada uma lista com um papel tipo esverdeada, azulada, com a lista mais clara e mais escura, dizendo o nome da gente com medo, o cara é entre linhas, a matrícula de lá, a inscrição e se você foi aprovado, não, olhava uma sensação espetacular, vi aqui nesse corredor e sabia se você entrou no curso de eletrotécnica, eletrônica, mecânica, como tinha esses cursos na época, foi aqui que eu conheci a primeira vez um computador, nessa época o computador tinha chegado em algumas reparações e a gente visitou a Caixa Econômica Federal, a agência é Cabo Branco e não é Cabo Branco ali, é por trás da antiga mesmo, hoje é um choquezinho ali, perto da Lagoa e a gente entrou numa sala, tipo a metade desse auditório e existia dentro dessa sala um computador, só lá dentro que eu acabei no computador, era um grito e foi ali que eu aprendi um código chamado binário 001 001 e meu professor Denilson, que eu sou muito bom aqui, assinava muita gente que dizia no futuro, gente, vai ser um futuro, que vai acontecer nos 70 anos, vai acontecer daqui a 20, 30 anos e eu estou aqui para testemunhar para vocês o que meu professor dizia da realidade, eu quero fazer uns profecias com vocês também, Jorginho, para ele talvez dar esse segmento que meu professor fazia. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz de uma pessoa foi vender esse produto. Alguém já me gostou de mudar uma vez? sua avó e o seu, acho que você lembra, as casas ali de Mangabeira, Valetina, funcionário 1, esses conjuntos habitacionais tinham um treves e eu pegava a minha cadeirinha, andava com a cadeira só, essa cadeira, não sei se vocês sabem, ela fecha, ela fica o pé, assim, ela partou a cena, ela levanta e eu andava com ela aqui debaixo do meu braço, entrava no ônibus alto do Matheus, que era lá que eu morava aqui, depois de baixo e eu vinha para esses lugares antes de estudar à noite aqui, eu tinha que chegar em casa antes de 5, para me arrumar e chegar aqui antes de 7 da noite para me arrumar aqui no IEF, e aí eu fazia minhas vendas e eu era feliz, mas muito feliz, às vezes eu voltava para casa e o ônibus do Matheus era muito lotado, abelhando o meu voltado aqui, já sabe o que eu estou falando, não é? Aí não tinha lugar para eu sentar, tudo bem, eu abria a cadeira, minha cadeira ia sentar, a ideia segurava naquele ferro, ficava assim no avião, e os colegas meus que passavam faziam um bullying comigo, eu não sabia que era bullying, depois ele estava entendendo que isso é bullying, mas tinha uma boa açãozinha, porque eu estava perdendo uma cadeira, eu estava com um cara jovem, com 18 anos, fazendo um negócio desse, mas eu sabia que de lado desse bolso aqui, tinha um dinheirinho que eu guardava e me arrumava com as coisas que eu queria na minha vida, então foi uma das experiências, gente, nesse ponto aqui eu quero falar de transformações, o mundo, ele passa por transformações, e a gente pode falar do empreendedorismo sem falar nisso, porque é exatamente por isso que surgiu as transformações, porque alguém empreendeu, alguém olhou uma coisa do jeito que ela é e viu diferente, ó, vou dar um exemplo aqui, teve um gênio que disse um dia, um banquinho, nem que seja um tom de uma árvore, ou um tambureto, a menina fala tambureto, tem até tambureto um pequeno banco feito com quatro pernas, bem simples, muito rústico, mas extremamente eficaz, os nossos bisavós nunca, provavelmente, nunca, alguns de nossos bisavós nunca sentaram num banco, na época do tambureto, usando o encosto, vocês sabiam disso? Muitos de nossos parentes ancestrais, provavelmente, nunca sentaram num banco e encostaram suas costas para descansar, porque não existia essa invenção, existia um banco, e quando existiu essa invenção, alguns não tinham acesso à cadeira em si, mas teve um cara inteligente que disse a cadeira e que deu a cadeira, teve outro que disse, estou vendo a cadeira, mas vejo só o que é o encosto, onde as costas da gente podem ser repousadas, olha o que significa empreendedorismo, teve um sujeito que disse, vou botar os braços na cadeira, a cadeira está lá, o mesmo lugar de sentar, o mesmo encosto, mas alguém disse, vou botar os braços para descansar nos braços, já teve outro sujeito que disse, vou colocar uma proxeta, está aí, se você vai botar até uma proxeta, não tem essa ali? aí veio a sala de aula, teve um sujeito que disse, se o bebê quer comer, vamos fazer uma proxeta para um lugar para botar o copo, eu lembro muito bem de Ailton, meu filho que tem 25 anos, quando ele era muito pequeno, em Guarapira, em uma dessas viagens de negócio que eu fazia, eu achei fascinante um negócio desse, trouxe para casa para a gente botar Ailton naquela cadeira e dar comida assim, de forma organizada, eu achei fantástico. E se vocês pensarem em mais coisas, alguém chegou e disse, bota uma roda, ó, a cadeira, senta, o coxo, o braço, se quiser proxeta e roda, para você ir a rodar com ela, porque uma pessoa com uma deficiência foi beneficiada com isso. Teve até alguém que inventou uma delas para pular, para ser ajetado do avião e o cara não morreu, o cara sentado e abriu um paraquedas e o cara cai sem nenhum problema. Então, gente, implementorismo é isso. Talvez eu pudesse parar aqui e vocês todos pudessem entender que é quando a gente ou todos olham a mesma coisa, todos olham a mesma coisa, mas alguém vê diferente, alguma coisa é diferente. Isso não é assim, não, mas é, isso é. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, aquela história da brincadeira que você não vê o que o outro vê. Então, o empreendedorismo é você conseguir ver diferente do que todo mundo está enxergando. E quando você faz isso, você empreende, você se sobressai. As transformações acontecem de forma progressiva e é incrível como o mundo tem passado por essas transformações em muitos períodos, principalmente no século XX. Tudo praticamente nesse mundo sobre evolução aconteceu no século XX para cá, tudo para trás, tudo. Do século XX para trás, se a gente fosse passar um traço aqui, olha, como é incrível isso aqui, olha como é incrível. hoje, hoje, se a gente for religioso, pensa na criação religiosa, não é, não é, não é possível, não é acreditar, pensa no que você achar que é, mas vamos ver o que seja. mas desde que o mundo tem registro de sua existência, dizem que são sete mil anos, tá, a nossa vivência como social, tal, tal, então se a gente dividisse aqui, se a gente fosse pegar, por exemplo, um, dois, três, sete, 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 se a gente está em dois mil e dezoito, a gente tem, por exemplo, se fosse dois mil aqui, a gente teria que, o mesmo ponto da, a ponta da escala da Jesus Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, é assim que a gente aprende. Incrível que, nesse ponto aqui, a gente tem um ano mil, mas nesse ponto, chegando aqui, a gente tem um processo que aconteceu lá por volta de mil setecentos e setenta, por exemplo, setecentos e setecentos e oitenta, chamada Revolução Industrial. Então, está aqui, ó, está aqui, incrivelmente, onde a história da humanidade mostra que tudo aconteceu a partir desse pequeno ponto. E olha aqui, isso foi o contexto do mundo, mas Brasil, se a gente for falar Brasil, mil novecentos e sessenta, Juscelino Kubitschek. Então, a gente nem se fala, né, que a gente está cem anos de atraso do que aconteceu no mundo todo daqui pra frente. Mas, o que eu só quero dizer, que em um período muito curto, um espaço de tempo extremamente curto, todas as coisas, praticamente, surgiram aí, tudo que você imaginava. Tudo que era antes, daqui pra trás, você fez, sabe o quê? numa vila, muitas vezes, murada, num castelo, num exército, protegendo suas fronteiras, seus muros. Isso. Em qualquer lugar que você fosse, era isso. Até chegar a esse ponto, Então, nada tinha acontecido no mundo até essa era, como a gente está mostrando aqui. 903 o avião motorizada, TVI 23, penicilina em 28. Gente, vocês têm ideia o que significou a chegada da penicilina? Alguém tem ideia o que significa isso exatamente? Significa que nossa expectativa de vida, que era até 40 anos de idade, passou a ser 60, 70, e hoje, como é, no Brasil, 75, pelo menos. Porque as doenças não nos combateriam, a gente teria a cura. E isso foi o cara chamado Flames. Impressionante, eu lá no laboratório, descobriu que do ovo, o ovo, descobriu o antibiótico, o ovo, porque é o ovo que a gente vê no pão e tem até medo. É dali que tirou o antibiótico. DNA, engenharia genéfica, 47, computador, 43, Sputnik, primeiro, e óbita, como a gente conhece. O laser, transplante de coração, em 67, o ovo foi à lua, em 69. meu pai até hoje disse na verdade, acho que o nosso, ele não acredita, falou em quando, foi ao outro, ele viu recentemente uma experiência de marco. Não sei se quem acompanhou até uma entrevista recentemente com o Bial, acho que antes de ontem, até aquele, o nosso aqui, da NASA, que é um brasileiro que trabalhava na NASA, não sei quantos vídeos, mas muito interessante. Microprocessador, de 1970, a cronagem, alienígenas humanas a partir de 93 e o genoma humano a cura das doenças através de você encontrar, né, pela genética, a cura das pessoas e o que vai acontecer daqui pra frente, a gente não tem nem ideia, mas a gente pode dizer que todo esse processo curto espaço, século XX, principalmente, vem transformando, né, é um problema na realização do estudo de vida das pessoas, de tal forma que esse processo, né, devido a essa avança tecnológica e a sofisticação da economia, da economia da sofisticada, tudo é muito fácil. Olha, eu falei do meu avô aqui com os pacotes dele vendendo, os pacotes de DC. Hoje você faz um pedido desse, uma roupa pronta, que quem atende o telefone pra você pode ser alguém da Índia. Esse pacote vai ser embalado na China e vai ser enviado na Indonésia e chega na sua casa numa boa e diz mais uns dias que chega. Você entendeu o que significa isso? essa velocidade de transformações. Então, gente, eu não posso falar do empreendedorismo sem falar de capacidade de perceber e querer fazer mudanças. A mudança começa aí. Eu conversando com o colega de vocês sobre essa questão do custo de vocês, e ele diz, eu consegui ter meu planejamento e colocar minhas tarefas todo dia. É um desafio, mas é fantástico. E a gente falando inclusive de desafios que a gente tem hoje dos filhos nossos, escola pública, escola particular, tal, como isso é um desafio e continua sendo. E nós é que temos que decidir se queremos ou não. Vocês podem sair daqui bem estruturados, bem formados, competentes, ou não. Podem até conseguir um diploma, sem nenhuma dificuldade, mas podem sim ser um excelente profissional ou não. Então, essa é uma decisão que a gente precisa tomar e tem que tomar logo com relação a isso. Vou passar e reforçar isso que o mundo tem passado por essas transformações desde o período do tempo, provocando, na realidade, uma revolução no estilo de vida das pessoas. Então, entendam que nós estamos vivendo exatamente esse processo onde há uma revolução da maneira que as pessoas vivem. Tanto é, tu clica no vídeo para mim e fala uma ideia. Só que tem que ser lá. Vou mostrar o que é a revolução do estilo de vida só com esse pequeno vídeo. Maravilha, alguém já conhece esse vídeo, né? Vamos lá. Volta. Vê se for com o mouse. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o que é que os paradigmas Sobre empreendedorismo falam ao longo do tempo Na Times, em 1939 Nós vemos o seguinte, na Times Uma das reportagens A TV nunca será com o covento do rádio Pois as pessoas precisam sentar E fixar os olhos na tela Isso era uma afirmação de 1969 A família americana não tem tempo para isso Mentira Na época podia ser Uma falta de conhecimento do futuro Mas depois a televisão se tornou Com certeza O negócio A expectativa Claro que não é mais Quando se vê televisão aqui Hoje Olha É uma coisa incrível E por que você tem um canal a cabo? Isso é uma pernilha de inteligência Faz Três anos que eu tirei canal a cabo de minha casa Desculpa se alguém trabalha aqui na América Se é um tal Não quero Não ligue para mim Não me serve Não tem futuro Primeiro Porque lá em casa Eu fiz uma pesquisa Lá em 2016 Quando eu tirei É 2015 2016 Margareta O que é que você assiste? Ah, eu assisto Dez coisas a ver Né O que mais? Sei lá Uma coisa perdida Assim Aonde? Tá Na Record Na Globo Arthur Só Arthur mora comigo Há um tempo O outro Hoje está terminando O mestrado de engenharia elétrica Aqui na UFCG Desde que completou 17 anos Saiu de casa e nunca mais voltou Né Tem 25 hoje Né Mora lá em Campina Grande Casou Já faz dois Vai fazer dois anos E Arthur Desde O nosso Arthur Você assiste o que aqui? Televisão Paidu Nada Lí Você não assiste nada? Nada Quando eu quero Eu vou no No computador Eu olhei para Para os dois Por que a gente tem uma TV a cabo Pagando essa TV? Liguei para o pessoal Eu tinha Essa TV Desde a BIC TV Já vim falar da BIC TV Foi um dos primeiros assinantes da BIC Quando eu mandei a Netflix Portar lá em casa O plano E eles fizeram assim Tipo Eu dou essa promoção Eu faço isso Não sei o que você vai fazer isso Não quero Você vai tirar Olha velho Eu não posso pagar Estou desempregado Eu ia estar montando História Para o cara Tirar e tirar Até hoje Eu uso o Netflix Por exemplo Se você quiser ver o filme Netflix Computador Para você ver o que você precisa Ah internet Gente É um consumo É um consumo que tem gente Para si Às vezes o idoso Precisa ver muita coisa Alguém ver Para negócios Mas é um exemplo De como a gente muda Bill Gates 1981 1981 disse 640 bytes Fala bytes Deve ser suficiente Para qualquer pessoa Eita Não Bill Gates Falou isso Ele estava errado Não roda nada 640 bytes Roda alguma coisa Não Faz nada É É É isso Muito bom Vocês já fizeram com vocês Essa brincadeira Mas se alguém não teve O que vocês conseguem ver daí Podem falar Fica à vontade Pode falar Uma velhinha Quem está vendo a velhinha Levanta o braço Quem vê uma velhinha Você vê uma jovem Quem vê Ah Quem vê dois Velho e jovem Muito bom Isso é paradigma Para divisão Isso que eu estou querendo Passar para vocês Na prática É que realmente Tem ali uma velha Quando o queixo dela Lá embaixo Com a boca É O pescoço da jovem Com o colar Eu posso dizer aquele nome Que eu gosto de A gargantilha Muito bom Então está lá A jovem Que é o pescoço dela Com o colar Né E a velha É o queixo Né Isso aí Outra pergunta para vocês O azul Nesse cubo O azul está dentro Ou está fora A lateral azul Está dentro Ou está fora do cubo Fora Quem vê fora Alguém vê dentro Nem dentro Também Então Uma questão de ótica Tá Dá uma forçada Aí que você chega Tá Gente Isso é empreender Aí você Professor isso é um teste Eu não sou empreendedor Não Não é isso Né Na realidade Empreendedor É aquele camarada Que Ele consegue ver O que muitas vezes As pessoas não veem Né E aí gente Quando falam de crise É que a gente falou Um tempo aqui de crise O que a gente falou Não teve a A brincadeira Do Da criança lá Que nasceu Já conectada Agora é um O recado Para nós Que não nascemos assim E que precisamos fazer Uma migração Então Não sei Se sente Como eu me senti E hoje Sou assim Eu sou um cara Extremamente Hoje Preocupado Com tecnologia Vou em cima Quero conhecer Programas Quero fazer as coisas E aprender A cada dia Cada dia Aprende uma coisa nova Vou clicar aqui Nesse outro também Aí eu fui muito namorada Eu não morei só Ela não Ela não Eu não conhecia o Bruno Quando você casou? Eu casei Em 50 Antes de você Né Em 55 Eu sou bem Atenada Nós estamos antenadas Nós estamos na era digital Né Tudo útil Então vamos lá Nós estamos juntas Porque alguma dúvida Uma pode ajudar a outra Então é o Whatsapp Jair Volta Volta aí Novo grupo Vai dar um Vai dar um E vaníja E vaníja E vaníja E vai te tirar o nome do grupo Algumas amigas Bom Não precisamos pôr imagem Porque senão Teremos que tirar a foto De nós duas Quer que tirar? Tira Vamos ver se Posso tirar a foto? Eu saí séria Eu saí séria Amigas Vamos tomar Chá O rosto Às três horas Também É bem diferente Das cartas Comida portuguesa É muito boa É portuguesa com certeza Senhora de Belém Como é que vê o total Quanto gasta Você vai pagar E eu vou dividir com você É A gente divide Entre nós Todas Né Porque vem Mais as famílias Mas nós convidamos E vamos cobrar Dez É que está chato Não é que está chato Então vamos dividir Por enquanto está dando Por enquanto está dando Nós vamos buscar O Itaú Instalar o aplicativo Instalar Está instalando Agora está muito Não Instalando Já baixou Linha Oh que rápido Para o Chata Está bem gostoso Não está Não está bonito Eu vou chamar um Lax Para vocês É Nós vamos ir aqui No aplicativo Eu chamei Não vai vender não Ele está Um minutinho daqui Já chega Olha o que você está fazendo Não precisa se preocupar Mas eu já transferi Transferência realizada Pode pôr mais dinheiro Então já que você está Arrindo Bota mais dinheiro lá Eu vou pensar No seu carro No seu carro Ixi Maria Será que acabou? Aí eu preciso carregar Acho que acabou Então gente Nós somos Migrantes E precisamos Passar por esse processo Porque se não fizermos isso Nós não vamos Ficar ultrapassados E a gente não pode falar De empreender A menos que a gente Mude esse comportamento Na verdade Só para a gente refletir Por que nós não estudamos isso Não estudamos empreendedorismo Nunca foi Realmente ensinado Nós tivemos essa cultura De empreender Desde criança Então o processo Sempre foi assim No Brasil Era proibido Empreender O português Podia na época Colônia O nativo Ele tinha Essa dificuldade Para isso E a economia Tinha uma base E quando a gente Tinha as multinacionais Chegando no Brasil Todo centro De tecnologia Ou seja A mente Do negócio Era mantida Lá no país de origem E a gente Recebia que O processo Apenas Tudo pronto Para operacionalizar Então nós recebemos Da operação E nunca exatamente O criador O inventor Então sempre foi assim Falar disso aí A gente está Querendo dar uma definição O Rich Fala em 2012 Que a palavra Vem do Entrepreneur Essa é uma palavra Que tem origem Francesa E quer dizer Aquele que assume Risco de alma Novo O cara assume O risco Por isso que dizem Empreender É assumir Risco Mas é risco Calculado Tem que calcular Para ver seu risco Não acaba Com você É usar Tem paixão É inovador É criativo Todas essas coisas Que a gente ouve Na idade média Na idade média É um termo Utilizada-se para Quando se gerenciava Grandes projetos Tipo Abadinhas Palácios E a gente tem Inclusive Um dos mesmos projetos Que nós conhecemos Aí o Coliseu O mundo Da China Os castelos As pirâmides Aquadutos Quando eles Transportavam Meio de campos Como a gente tem PVC As águas Eram Aquadutos Arqueodutos Na verdade Muito bom E aí A gente chega Em dor delas Quando ele diz Que o empreendedorismo É o envolvimento De pessoas E processos Que em conjunto Leva a transformação De ideias E oportunidades E a perfeita Implementação Dessas oportunidades Leva a criação De negócios De sucesso Ele está dando Duas reações aqui Muito interessante Ele fala sobre Ideias E oportunidades E uma tem Que gerar a outra Então Não é exatamente Só a ideia Ah, isso é uma boa ideia Teve um camarada De Natal Que era candidato A vereador Que queria No seu programa De campanha Fazer uma ponte De Natal Até Fernando Noronha Era ponte Isso era o projeto Do cara Projeto de campanha É viável Inviável Não existe Condição de fazer uma ponte Então é uma ideia Mas não é Uma oportunidade Então o empreendedor Ele tem as boas ideias Mas essa ideia Ele tem que se transformar Quando tem a viabilidade Da ideia Muito bem E eu gosto desse aqui Até coloquei o curso De vocês aí O barco do empreendedorismo O empreendedor é aquele Que destrói a ordem econômica Existente pela introdução Do nosso produto Serviço Pela criação De novas formas De organização E pela exploração De novos recursos materiais Esse é o chão E terra Esse camarada Falou disso aí É tipo assim Vamos distribuir a ordem Como ela está E recriar uma forma A cadeira tem que ter Imposto Tem que ter roda Tem que ter tudo Para atender A demais necessidades Quando a gente pensa Em empreendedorismo Muitas pessoas pensam Em abrir um negócio Até o professor Adilão Aqui na abertura Brilhantemente falou Que empreender Afirmou que não é Apenas conheciado Um negócio Isso é um grande mito Quando muitas pessoas Pensam assim Na realidade Empreendedorismo Não tem nada a ver Com o empresário E nem um novo negócio Não é que não tem nada a ver Não é exatamente isso É muito mais do que isso É tipo um espírito É uma prática Que há dentro Das organizações Independente Que elas são Que ela foi uma startup É uma organização nova Que o camarada desenvolveu Que ele está dentro Da organização Seja privada Ou público E diga assim Eu posso fazer diferente Eu vejo essa cadeira Vejo esse tambureiro E põe roda nelas Até esqueci de falar Da roda Que foi outro processo Que fizeram na cadeira Então é exatamente isso Porque muitas vezes Você toma uma decisão E quando diz Que vai para o serviço público Alguém diz Rapaz, você é doido Você vai se enterrar Você vai se afundar ali dentro Você não vai crescer Como não vão crescer? Por que não vão crescer No serviço público? Gente, essas transformações Que a gente tem passado Tem exigido Que não só empresas privadas Mas também as empresas públicas Elas entregam seus resultados Entregam suas propostas Suas metas E a gente só consegue isso Se houver dentro das empresas Essas pessoas Essas pessoas Ou pegar a empreendedora E acontece muito Sabe o que? Que o jovem A gente fala de jovem Mas claro Para qualquer pessoa Inclusive grandes empresários Eles só conseguirem empreender Com sucesso Depois de 50 60 anos de idade Não sei se você sabe Já lendo sobre isso Mas as tentativas Começam tão cedo E eu fico preocupado De que essas tentativas Esses anseios Comprometam a qualidade Das organizações Porque as vezes O camarada Ele tem uma pegada Tão empreendedora Que ele tem vontade De sair Logo que ele consegue Sei lá Economizar o dinheiro Tem uma proposta De um convite De alguém De um colega Ou de uma outra empresa E ele sai para fora A gente sempre diz Dentro e fora Dentro é quando você entra Empreendedor e fora Quem é empreendedor fora Ele sai para fora Para fazer isso O que eu estou falando aqui Gente Não é que a gente Não tenha para fazer isso Até porque eu tenho Uma loja também Eu sou empreendedor fora Mas eu trabalho hoje Por incrível que pareça As vezes eu fico em casa Eu faço hoje Para isso Para isso As vezes eu me sinto Eu faço muito mais Para dentro E entra no IF Na AFPB Do que para a própria RECI Que é o meu empreendimento fora Mas eu me preocupo O que eu faço De que Esse anseio Esse desejo Que os jovens E as pessoas Têm de empreender Eles se jogam Tanto Se arrisquem tanto E lá fora Sem ser tão favorável A ele Olha a diferença De você empreender Em uma mega empresa Você está Em uma grande corporação Seja público Privada Estou falando Generalizado aqui Você tem tudo Você tem gestão De conhecimento Você tem estrutura Você tem Desenvolvimento Para um treinamento Para você Você tem espaço Você tem tudo isso Você vai para fora Você vai para fora Bacana Uma ideia Vai ser uma oportunidade Você tem que bancar Você tem que ir atrás De um financiamento Você tem que Passar as noites Acordadas Organizando Tratar com pessoas E tudo isso Todos estimulando Fazer isso Não Apenas quer dizer Que para cada caso Tem a pessoa certa Você pode ser tão bom Mas quando lá fora É desfavorável a você Você fica dentro E você desenvolve dentro Eu vou citar aqui Alguns nomes De pessoas que As suas vidas inteiras Desenvolveram dentro E tiveram muito sucesso dentro Nunca tiveram dificuldade E são felizes Porque desenvolveram dentro Né Eu vou só Fazer outra brincadeira aqui Quando a gente traça a crise Faz a relação crise Que é na hora Que a gente vê crise Que a gente pensa Na saída Que é o empreendedorismo Eu já falei aqui para vocês Entre um time Que sabe fazer o negócio Esse camarada aqui O Oscar Schindler Muita gente já ouviu falar Dentro do filme A lista De Schindler Não sei quanto Se vocês assistiram Mas falava de Um projeto empreendedor Que esse camarada Na guerra Na segunda Achar crítica ali Era a primeira guerra mundial Esse camarada empreendeu Uma fábrica de panelas O que vocês acham? Panelas Vender panelas Vocês acham que uma família brasileira Compra quantos jogos de panelas na vida? Casal de casa Tem filhos Os filhos vão-se embora Ele é avô Comprar quantos jogos de panelas? Só compra um Né? Ou se não tiver condição Pode comprar um Dois, três Mas se for Por exemplo Eu casei Ganhei Em 1990 Dia dois de junho Quando eu casei Eu ganhei um jogo de panelas Da Tramontina Que o fundo da panelas É esse aqui Estou falando sério Com vocês Esse aqui Está lá Meu filho casou Ganhou também Mas quem? Daqui para a feira O meu chute Dá o caralhé Até os escanchas Se quiser Leva o jogo de panelas E ele está Perfeito Não se compra a panelas O cara disse Vou fazer a panelas Porque na realidade Ele tinha os batalhões Ele tinha os soldados Que tinham um cantinho Ali Um cantinho de água Precisava E aí foi Quando surgiu a história Do filme Que ele livrou Vários Judeus Quando colocou Para trabalhar Na empresa dele E livrou eles Da morte Daquele processo Do genocídio lá Do Hitler Né? Mas gente É exatamente isso Porque quem faz isso Tem que estar preparado Exatamente para isso Para as mudanças E o que eu estou convidando Vocês aqui hoje Quando a gente trata De empreender Dentro do que a gente faz É ter capacidade De fazer mudanças Você sair daqui agora Dizendo O que é que eu vou mudar No meu processo O que é que vai acontecer A partir de agora Eu vou fazer diferente E que isso dá Um resultado diferente Então tem uma frasezinha Bem básica Que diz que Para você querer Resultado diferente Você tem que fazer diferente Porque se não está dando Nada diferente É porque está tudo igual Você não vai ter Outro resultado O Darwin disse Que entre os seres vivos O que sobrevive Não é nem mais forte Nem mais inteligente E sim aquele que está Preparado Para mudanças Então a gente está preparado Vamos fazer uma brincadeira Aqui Só para vocês Me responderem O que é isso aí? Isso é a praia de Cambalú Todo mundo concorda? Isso aí sabe o que é? Fale Perfeito Isso aqui sabe o que é? É o Sunway Ó Exatamente ali Olha uma coisa interessante Nessa foto É que depois do Sunway Tinha uma casa ali Onde é longe A avenida que está Não tinha avenida ali Era uma casa No lugar Hoje eu mostro as duas Os dois juntos aqui Pode vir lá Incrível É porque aí Tomamento histórico Tal, tal, tal Mas de todo jeito Há uma mudança Muito grande O que é isso aí? O encarneiro é a Pitaço Cadê as caras? Cadê o posto de gasolina? O Freeway ali na esquina Não está lá Gente, você está vendo O que vai acontecer? Daqui a 50 anos Daqui a 30 anos Que vocês vão estar aqui ainda O que é que vocês vão mostrar Com relação a esse vídeo? Né? Olha aqui hoje Né? O que é isso aí? Ó Olha a nossa obra Essa não é atualizada não, tá? Se a gente botar atualizada É um pouco diferente ainda Principalmente se a gente jogar lá pra cima Chega no alto plano, né? Muito bem E assim vai Ó Tá vendo? Quantos da gente resistiu A mudar Daí pra cá Não Eu tenho um amigo meu Que trabalhou na farmacêutica comigo Que ele se aposentou Continuava trabalhando Aí no ano de 1999 Acho que ele recebeu Um notebook pra trabalhar Notebook, velho Notebook, né? E esse meu amigo Pediu pra sair Não conseguiu trabalhar com o notebook Era a filha dele Que fazia os trabalhos Na tua empresa Então ou você não se adapta Ou você tá fora Ó Tá certo? Não adianta Né? Mudou muito Eu lembro desse aqui, ó Daquele preto ali Minha avó E minha mãe Passou muita roupa Com aquilo ali Você já viu ele passando roupa Com aquilo ali? Aquele você tem o pino Abre a tampa E põe brasa dentro Por isso que é ferro a brasa E aquela chapa Embaixo Que é muito forte Grossa Que esquenta muito Que é ferro E passa muito bem Minhas roupas Quando eu casei Eram roupas de linho Roupas de linho Tem que ficar um vinco, né? Na calça Ficar um vinco aqui E tá certo Agora só era você sentar Que ele tem sido Já amassava tudo Mas era desse jeito Que a coisa funcionava Ó PP 550 650 Até o 950 Estava eu Depois de Ter o primeiro celular Fiquei encantado Com o Eric Se comprei esse celular Poucas pessoas Tinha celular No Brasil Na época que Chegou o celular Em João Pessoa Muita gente não sabe disso Mas o primeiro estado Os dois primeiros Do estado do Nordeste Que teve o celular Fui Bahia e Paraíba E eu fui transferir Uma das farmacêuticas Que eu citei aí Para morar em Recife E levei esse Ericsson Quando o Recife Acabou de chegar o celular De receber o celular De pouca gente Tinha celular lá E eu cheguei Tava no shopping Centro do Recife Tinha mais uma coisa Tinha uma bolsinha de lado Aqui, né? Uma capa, né? A gente botava Vistar a capa Aqui é o chave, né? Assim a capa, né? E no dia que Eu tava lá no shopping Em Recife Pouca gente Acho que tinha médico Que tinha celular Pouca gente Sempre foi assim inicialmente O celular tocou Quando eu atendi o celular O que tinha de jeito Olhando pra mim Era brincadeira Rapaz, eu sou famoso Então, assim É uma coisa interessante Muita gente aqui Não sente o que é isso Porque já nasceu Sabendo que é celular Mas a gente Que não teve essa Essa questão E teve que passar por Essa transição Não sente o que é interessante Com relação a isso Ó Depois chegou Startup Isso aqui era Que era bem pequenininho Cabia na mão Você só abria assim Porque tem o flip Com esse dedo Você abria assim E ele fazia assim E você ainda vai levantar Banteninha de borracha Porque essa antena Era de borracha E você Pra falar Que ia levantar Essa antena Eu me gambei Por esse aparelho Que cabia na mão Era bem pequenininho E aí tudo muda É exatamente isso aqui Ó Tá vendo aí Hoje a gente tá aí Todo mundo Com os smartphones Bem gente Tá aí São as mudanças Que vão acontecer Aí sou eu Quando vocês me encontrar Depois da ressurreição Tá certo Que dizem que a gente Vem todos os cabelos de volta Vem ao bloco Então fica alegre E nós vamos receber de volta Aí quando vocês me encontrar Mas se malvendo Assim O que é que photoshop não faz Né Deixa você realmente Né Diferente Isso aí sou eu A gente vê Como é que funcionam as coisas Muito bem As empresas Elas querem se renovar Elas querem Vencer Nesse mundo Nessa disputa E elas precisam Né Do empreendedorismo Elas precisam Viver no novo modelo Onde hoje o cliente É mais gente Por exemplo O servidor Quando vai atrás De um serviço Lá no setor de vocês Ele é muito informado Ele sabe até qual formulário Até o número se brincar Não Porque é aquele ali Do seu filho Rapaz Tu sabe disso Porque hoje É tudo acessível E nós precisamos Estar prontos Para isso Por isso Quando a gente fala De empreendedorismo A gente fala exatamente Né Que é uma organização Que precisa ser mais ágil Buscar novas oportunidades De negócio De forma mais efetiva Se reestruturar Rever novos processos Entrevam seus funcionários Na busca De seus servidores Né Na busca Da inovação E serem mais criativos E propor soluções Não serem reativos E fugir da mesmice De outrora O Dor delas É um cara Que fala muito bem De empreendedorismo Aqui no Brasil Eu gosto muito Dos livros dele Do texto dele Né Vou passar Não vou precisar ver Esse vídeo Até por causa Do tempo da gente Qualquer pessoa Dentro da organização Que utilize seu talento Para criar Conduzir projetos Para empreendedor É o intraempreendedor Quem primeiro trouxe O termo chamado Intraempreendedorismo Se chama Pichon Esse cara Foi quem primeiro Trouxe esse tempo Que a gente conhece Hoje Chamado intraempreendedorismo E o que significa Em si? Significa empreendedor Ou o empreendedor Interno Ou se quiser melhor O intra Ou o empreendedor Corporativo Né Ou empreendedorismo Corporativo Significa intraempreendedorismo Dentro Vem de dentro Simplesmente assim Né Só pra gente Né Fazer uma conclusão A partir de agora Né Por que você está lá? Por que o serviço público existe? Né Três coisas muito baixas Prestar serviço A sociedade De qualidade E eficiência Agilidade Reduzir custos E elevar A produtividade E como você faz isso? Nós temos hoje Uma mega Uma grande oportunidade Porque existe hoje Muita demanda social E principalmente Muito ganho De eficiência Porque se reclama muito De que as empresas públicas Elas não são eficientes Isso não é verdade Existem muitas empresas públicas Que não são eficientes Mas elas são eficientes E a gente Pra Acreditar nisso A gente precisa pensar Sabe que é no ambiente Qual o ambiente Que temos na nossa empresa? Estou falando De empresa pública mesmo Eu tenho uma liderança Que exerce Essa influência Pra que a gente Tenha esse ambiente Empreendedor? Primeira coisa Qual o meu clínio E minha cultura Da organização? Que tipo de clínio E cultura existe lá dentro? Não adianta Como você está numa empresa pública E não existiria Suprimir essa cultura Tem que passar esses vídeos aí Com o camarada lá Que está liderando Que tem que fazer O vídeo das velhinhas lá Tá? O cara passar Pensar diferente E dizer Solta esse cara aí Que esse cara vai empreender Esse cara vai ter capacidade Pra isso Muito bem E aí A gente Se Se depara com as Os maiores entraves Que a gente tem hoje No serviço público Pra gente conseguir empreender Que é uma hierarquia Verticalizada A gente não tem acesso O chefe O cara vem viajando Tá em Brasília Tá no seu outro Tá bom Senta comigo Vamos fazer um brainstorm Vamos separar As medas boas aqui Discutir Que esse tipo de atendimento Não está legal Que a quantidade De reclamação Que a gente está recebendo É enorme Porque a gente Não consegue mudar O processo Então cadê esse cara? Ele precisa ter Essa postura Vem de liderança Centralização Das decisões O serviço público Precisa Delegar decisões As pessoas Em certas esferas Lá dentro Precisa tomar decisões E tatuar Agora Não porque Meu chefe Não porque Tem que passar Para a sua Gente Coisa mais triste É você ser atendido Por alguém A gente está citando O setor público Mas eu teria Muita coisa Para falar Do setor privado Também Claro É você chegar E alguém Disser Rapaz Isso aqui É com Tem que mandar Para a superintendência Que superintendência O que é que eu vou fazer Para resolver isso É isso que a gente precisa Desburocratizar E rotinas muito rígidas Tá Tudo uma coisa Dentro da outra Então são as entradas Que fazem O que a gente Não consiga É isso Deixa eu ver aqui Pronto Aqui só uma sugestão Do tipo de Característica E de comportamento Que nós temos Que ter como Empreendedores Para ser intraempreendedor Como eu falei Há pouco tempo O cara pode ser bom demais Ele está doido Para fora Mas ele não pode Não ser feliz Para fora Porque ele não encontrou O ambiente adequado Para empreender Mesmo sendo Um excelente empreendedor Mas se ele ficar dentro Ele vai conseguir Então no final aqui Eu gostaria de dar Uma sugestão a isso Né De que a gente Pudesse ter Dentro do ambiente Para ser favorável A esse processo Se você tem essa força E esse poder Sugira ou faça Lance uma pesquisa De clima organizacional Você se sente dono Desse negócio aqui Você é o dono Desse setor Você é o dono Dessa empresa Você pode dizer Livremente Em um pensamento seu E não ser chacotado Você é respeitado Identificar os agentes E empreendedores Quem é que aqui Tem essa pegada Que a gente pode fazer Reuniões E discutir E gerar Planos Ideias Canal aberto Ideias Então discute Brainstorm Vamos discutir Como a gente vai Melhorar Fazer melhorias Funil de ideias Dentro do Brainstorm Quais são as melhores Separa só as que A gente vai conseguir Processo de melhoria Continuas E por exemplo Ferramentas de melhoria Contínua Como o PDCA Que é de gestão Que você já deve ter estudado Em algum momento O PDCA E vocês Encontram Nessa ferramenta A possibilidade De corrigir Erros De problemas Que tem Na gestão Analise Seu papel De líder Sep Traga pessoas Inspiradoras Palestras Como é que o cara Faz lá naquele setor Sei lá De tal lugar Federal Outro estadual Como é que você faz lá Que ele está dando certo Conta aqui pra gente Ofereça Programa de incentivo Estipule Metas de crescimento Relevantes E no final A gente sugere Mais uma tele Diga Sempre que Alguém pode fazer mais Muito bom Nesse momento Agora eu separei Uns minutinhos Pra gente fazer Um pequeno Teste de perfil Eu vou dar pra você Você não vai me devolver Isso é seu Você vai responder Umas pequenas perguntas Marca lá No final Tem uma pontuação E você Vendo os seus pontos Você tem uma ideia Mais ou menos Qual é o seu perfil Essa pesquisa Do Dornelas José Dornelas Que é uma das grandes Autoridades de empreendedores Aqui do Brasil Eu acho fantástico A gente ter Esse acesso A esse perfil Eu vou terminando A minha fala E vocês querem Já vão marcando Aí no agacinho Ou então durante E até terminar O momento De encontro de hoje E no final Ou em casa Você vê a nota Que você tem Tá Isso aí Fica bacana Eu vou fazer isso Logo a hora Devido a castor do texto Também pra gente Avançar Até porque a gente tem Na sequência Essa palestra Do colega Eu não quero Tomar mais tempo E aqui gente A gente fala Um pouco de algumas Ferramentas Que você pode Usar E lembrar Inovação Ousadia Criatividade Persistência Tá falando Com o Dejanilson Sobre Persistência Comecei um curso Vou terminar Esse curso Comecei Esse projeto Pra estudar Sobre uma coisa Eu fui chamado Essa semana Pra dar uma disciplina Aqui no IEF De introdução Informática Eu tenho Uma coisa Uma área boa Informática Tenho curso E acertei O formato A professora Elaia Que é a nossa Coordenadora Me chamou Faz três dias Pra fazer isso O professor Everald Que dava disciplina Pra convidar Pra gente sentar A gente vem sentar Pra discutir O que é que ele fazia E o que eu devo Fazer com a turma Uma turma aí De gestão De eventos Que vai estudar Comigo Mas na hora Que a professora Elaia Me chamou No mesmo dia Em casa Eu me inscrevi Em um curso De informática É AD Como o de vocês Então faz três dias Que eu estou fazendo Esse curso Eu já sabia Já sabia Mas eu tenho Um novo empreendimento Isso é empreendimento Eu tenho um novo empreendimento Eu tenho que chegar Pra meus alunos Lá Acho que vai ser Quase setembro já A nossa A volta Finalzinho de agosto Passa a tempo Eu vou estar Tivindo O cara vai ter Que ser bom comigo Pra ele avançar Eu vou Recapitular Vou rever coisas Que eu não sabia Coisas que surgiram É isso Isso é empreender É você Estar na frente Eu não vou esperar A eventa Aliás já fui lá Já vi a eventa Já sei o que é Que se espera E estou lá Você inclusive Eficaz Que é uma diferençazinha De eficiência e eficaz Eficaz É quando você escolhe A coisa certa Você vai no álbum Aquele tipo de foco Você vai bem Atirando 12 Atirando 12 Era nas quermés Que era No interior Eu tirava Com aquela espingarda De setinha E tinha que acertar No número 12 Zero a 12 Então você tem eficácia Quando você só escolhe Entre inúmeras informações Só o que você precisa Pra que você quer tudo Eu vou lá agora Só no que eu preciso Pra essa aula Quando eu terminar Que eu estiver Tenindo Aí os caras vão ver Como é que a gente faz Junto o trabalho É o que eu quero De sentir Com esses novos alunos Que eu vou ter agora Me tiraram Da disciplina Que eu adorava Que é gestão ambiental Mas foi ótimo Trabalho que a gente fez Aprendi muito Poder trabalhar Com essa disciplina E assim vai Liderança Gestão de tempo E aí a gente Sugere Uma frase final Pra que vocês possam Ponderar Se você sente Que está na mesmice O termo que eu gosto Está tudo do mesmo jeito O negócio não muda nada Então se você acha Que está bem assim Empreenda Faça algo diferente Vou lembrar De Osiris Silva Osiris Silva Um CEO Da Embraer Alguém já ouviu Falar de Osiris Silva Nunca Nunca botou Uma empresa Uma empresa De 20 bilhões De faturamento Que fabrica avião Vou falar De grandes outros Nomes Passaria aqui O dia inteiro Falando De grandes nomes Que nunca saíram De um setor Privado ou público E empreenderam lá dentro Com projetos Você pega o projeto Fome Zero Quantas pessoas ali Empreenderam Um projeto desse Pra você levar A nível nacional Empreendedores de primeira E se essas pessoas Provavelmente Tivessem se empreendido Fora Talvez não tivessem As mesmas oportunidades Então empreender É tudo Gente Só queria só finalizar Perguntando se a gente Tem acesso a internet No celular Vocês tem? Todo mundo consegue? Nem todos Mas alguns conseguem? Muito bom Então nós vamos fazer um quiz Só pra finalizar aqui Pra fazer uma brincadeira Não sei se vocês já fizeram o quiz Alguma vez Usando o carmo.it Já usaram o carmo.it? Ah, eu não sei Só pra saber Quantos têm internet aí? Só pra saber Quase ninguém tem, né? Então não vamos fazer não Não adianta a gente fazer Sem internet A gente ia fazer o quiz Só pra Fazer Um fechamento Mas eu gostaria De finalizar Dizendo assim Que É Empreendedorismo É uma questão De comportamento E um comportamento É Um comportamento Diário E Permanente Constante Que você precisa Ou nós precisamos Ter em nossa vida De sempre estar olhando E percebendo As oportunidades Que surgem Dentro de nossa esfera Eu citei minha esfera De onde eu vim Tudo que eu fiz Onde me basei Onde são meus interesses Eu só não falei De duas coisas ali Naquele slide Do final pra vocês Que eu vou terminar Com ele agora Voltando lá na frente Né Eu só não falei Ó Esse camarada aqui Que eu queria Mostrar pra vocês Aqui ó Esse Né Osine Silvas O Jack O El Da GE Esse camarada Sempre que esteve Dentro da empresa Desenvolveu Projetos maravilhosos E o Elio Rosenberg Da área de educação Que passou a fabricar Computadores A área de softwares Do positivo Era só uma empresa De educação E assim surgiam Outras coisas E o cara Mas pra terminar Como eu falei Pra vocês Eu fiz tudo isso Faço tudo isso Mas o que eu gosto É de tocar violão E de viajar Tá ali ó Meus dois Eu adoro música Adoro viagem Então faço tudo isso Porque amo Porque gosto Mas o que eu gosto mais E faço muito pra isso Né Pra fazer música Porque quando a gente Se aposentar lá em casa A gente decidiu Que a gente vai ter Pra mulher Um 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 Espaço De cinema E pro marido Uma sala de gravação De música Eu já mexo Com gravação Com as coisas As composições Que eu faço Gente é muito mais Olha Descobrir quantos netos Meus vão cantar Vai ser assim É uma expectativa Que eu tenho Perguntar menino E o menino Pra cantar Então assim Eu acho fantástico Muito obrigado Que vocês possam empreender Que possam Fazer diferente Se for a mesmice Se surgir a mesmice O sentimento De que tá tudo Do mesmo jeito Que empreenda Que vai dar certo Muito obrigado